Os dois lá loucos pra dar um Fudan's Night lá Fudan's Soccer? Nossa, é pra ver mesmo Vê lá Cadê ele? Deixa eu pegar o foco Tá, agora ele vai achar o foco Olha lá, cadê os dois? Lá, olha lá Ah, o Fudan's Night Oh, lasqueiro Oh, larga! Olha só E o cara disforçado que quer tirar foto, né? Oh Olha, olha lá Olha, a guria sorridente, olha lá Ah, ela gostou Tá aí, e vocês notaram que ela passou chapinha? Olha lá Olha lá Agora vai, agora vai Opa! Sai do mato, pô! Sai do mato Lá na ponta Lá na ponta do morro Ah, volta pra Pedra da Macumba, caramba É a Pedra da Macumba, é a Pedra da Macumba lá A Macumba Ah, o Renato tá fumando o menino Tá pico, tá pico Ai, mas que mergulho Já vai pro Jornal da Manhã Já vai pro Jornal da Manhã Olha lá Vamos lá, vamos lá pra amanhã Mano, pode, tá vendo? Aqui, ó Não é pior que se o cara tá com uma bermuda larga, dá pra ver alguma coisa que a gente não deve, né? Pois então Bah, que doidão Olha a piscadinha pra ti, ó A Nenha se interessou já Ele tá sacudindo o pé É um pé de coelho O chaveiro dele é um pé de coelho O chaveiro dele é um pé de coelho Que massa, câmera, gostei Quer ver o no verão, então? Tá estragando tudo, né? Dá chave, tá aí, você vai Ó, o cara... Ai, ai, ai Hoje eu tô pegando... O que é isso, gente? Não, né? Não Ah, né? Será que estão planejando o futuro? O que será que eles estão planejando? Ó, aí, para, para Tu tá com um isqueiro grande no bolso aí, hein, bem? Meu celular Olha lá, olha lá o cara O cara já tá pisando do ladinho já Olha lá, olha lá A perna da calça já tá ficando mais comprida que a outra Vai lá, Wagner Olha lá, Wagner Tá se aproveitando, olha lá Tá moriçocando E a moriçoca Soca 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 Olha lá, olha lá Não tá se aguentando Não, eu acho que as calças não mesmo Só que tem alguém olhando Não, ele olhou para a câmera, caramba, é só ser vergonha Não, exato, é insônia, né? Tu consegue ler lábios? Alguém consegue ler lábios aí? Agora não É certo Isso dá uma cadeiada Vamos ver se a perna dele tá mais curta do que a outra Como diz o Costinha Uma perna já tá ficando mais curta do que a outra Olha a beijaçada Ninguém mais faz isso, né? De ficar beijando, né? Pois é, beijar eu acho uma coisa tão perda de tempo É o começo de tudo Ah, é o... Uh, filho da puta Isso que é macho, olha lá Agarrou, agarrou Não, ele passou a mão na bunda Deu o tapinha? Não, ele disfarçou Chegou no quadril Deu uma apertada Tirou a mão E o povo tá agarrando as costas Mas vai lá, galo velho Faz o teu nome Cheio de Hades de Egipte aqui Mas não vai pro cara se beijar, né? Que não vai com mais pra fora, né? Não, e bem onde a câmera pega, né? É que é romântico O monte que sai rolando, né? Hum, o monte que o Rolando é com a Simone?